Esses dias eu encontrei com aquela mina que já teve minha rotina e fez parte da minha história Se anos antes eu já achava ela linda, sentei que ver essa mina do jeito que tá agora No pinhão de vida louca, cortando na madrugada, com a nave toda lacrada Quem tá no volante é ela, o som do carro tá no talo, o olhar hipnotizado Um sorriso apaixonado, eu carburando a vela Vida, não sei qual que é a fita, mas a mina é tão zica que o fato de ser bonita Virou só detalhe, beleza não vale nada, empoderada e posturada A humildade vem de ver se é isso que vale, intensidade ela leva como um lema Sempre resolveu sozinha todos seus problemas, mas sabe que a vida sozinha não valia a pena Então se envolve com uma louca que te deixa plena, fita de outras vidas, cena de cinema É louco de MD e a noite fica pequena, ela é bandida, ela é envolvida, ela é dona da própria vida Nasceu com a mente blindada, é inimiga do sistema